Acho, professor Fernando, que o nosso grande limitador sempre é o financeiro. As companhias, sejam municipais ou estaduais, elas sobrevivem de um instrumento chamado tarifa. E aí as pessoas pagam, e às vezes reclamam um pouquinho de pagar, então a gente tira o dinheiro dali. Eu tenho que ter um equilíbrio para poder fazer as coisas, cumprir o que está determinado e ir um pouco além. Para nós fazer voos mais altos, eu acho que nós precisaríamos ter fontes de recursos para esses investimentos. Eu acho que se nós pudéssemos trabalhar a questão de saneamento, água, abastecimento, vinculada diretamente às questões de saúde, eu certamente não olharia essa questão do equilíbrio econômico-financeiro. Eu faria as coisas para que me dessem o retorno. Hoje a gente acaba olhando muito e tentando, com um cobertor curto, atacar onde as coisas são mais críticas. Mas eu lembro, só para citar uma outra companhia, eu lembro do DEMAI na década de 80, 90, o DEMAI tinha o monitoramento de todos os afluentes do Guaíba. O DEMAI, Sinos, Gravataí, coletava e fazia. Tinha um histórico gigantesco de tudo isso. Fazia essa parte. Mas isso era possível. Por quê? Porque você tinha um grau de recurso que te permitia olhar. Quer dizer, você tem um manancial, eu quero saber como é que está o meu manancial, não só nesse ponto, mas o que está chegando nele. Então, eu conseguia fazer isso. E isso seria o ideal. Que eu não precisasse monitorar só o meu ponto de captação ali para saber o que está chegando, mas eu pudesse monitorar mais acima, mais abaixo. Pudesse ter um histórico e pensar estratégias para me atacar os problemas. Infelizmente, às vezes, por falta de recurso financeiro, a gente fica um pouco limitado. Quando encontra uma universidade parceira com vontade de fazer e dividir custos, a gente consegue avançar. Quem sabe, se mais universidades pudessem ter esta visão, que a Unicinos tem, que a Fevale tem, a gente poderia avançar um pouco mais nesses processos. Que o limitador é custo. Pode ter certeza que não é a vontade técnica de fazer. Eu queria fazer um comentário sobre essa última reflexão, pelo seguinte, eu acho que também um outro fator limitante é pessoal. As companhias de saneamento, de um modo geral, no Brasil, elas não têm o contingente necessário para lidar com a gama de problemas que tem. O que o professor fez, que é admirável, foi substituir em parte o setor para o poder público por esses voluntários que, bem treinados, fizeram o que, na verdade, o setor público poderia ter feito se tivesse gente qualificada. Não tem. Porque o monitoramento tem que ser sinóptico e simultâneo. E, portanto, ele tem que fazer, tem que ter uma abrangência grande. Agora, eu acho que também nós precisamos pensar de uma forma um pouco mais ousada no sentido de procurar outros mecanismos de fazer monitoramento. Eu tenho me preocupado muito com isso, porque há 50 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha que sair de barco, coletar água, levar para o laboratório, fazer as análises no laboratório. Era demorado, custava caro, e era limitado no tempo e no espaço. Hoje, nós temos instrumentos de análise que são muito mais avançados, não tinha satélite. Hoje, eu enxergo com o satélite, eu tenho imagens no meu laboratório com a resolução de 10 centímetros. Dá para ver chapa de carro, dá para ver tudo. Nós temos instrumentos de medição e de avaliação que podem ser extremamente úteis também nesse processo, que, aliado às técnicas que o professor mostrou de mobilização social, pode ser um fator fundamental nessa questão da avaliação dos impactos, da medição, e não só do diagnóstico, mas à busca de soluções. Eu acho que esse ponto deve ser considerado. É claro que há problemas biológicos que não dá para fazer automático, porque tem que fazer, ir lá, coletar, determinar as bactérias, os vírus, etc. As análises são complexas. Mas os parâmetros físico-químicos, os parâmetros biogeofisiográficos, por exemplo, podem ajudar a identificar muito bem e ser identificados por tecnologias avançadas. O que o professor usou, por exemplo, para o dourado, eu nunca vi essa técnica usada em lugar nenhum do Brasil. O senhor usou com o dourado, que identificou as áreas preferidas pela espécie. E os bioindicadores, que é o importante, que nós temos conversado muito aqui na Fervale sobre isso, é um processo importantíssimo, são as espécies chaves que vão mostrar quais são as deteriorações que o ambiente tem. Então, eu acho que o que está precisando também é uma análise, é uma metodologia e uma tecnologia avançada de desenvolvimento científico e tecnológico e de pesquisa e desenvolvimento, que, junto com essa mobilização da sociedade, vai produzir uma nova configuração do processo de gestão. É isso que nós estamos precisando. Eu acho que a companhia de saneamento só, só ela, não vai conseguir resolver o problema, por mais dinheiro que você ponha nela, porque precisa de gente qualificada, o problema é muito complexo. Então, precisa envolver todos esses parceiros e, junto com a metodologia, eu estou fazendo, junto com o orientado meu, uma análise de florescimentos de cianobactérias por imagem de satélite, usando câmaras multispectrais, junto com o INPE, para verificar quais são as áreas de acúmulo de cianobactérias em represas, por exemplo. Então, tem muitas tecnologias de acesso relativamente mais fácil e que podem ser usadas. Queria um pouco a reflexão da mesa sobre isso, mas eu acho que é uma saída, que me parece que nós temos que buscar essa... E, no Brasil, nós conseguimos fazer isso, de uma forma, até certo ponto, de uma forma bastante avançada em relação a outros países. Vou começar. Como a gente tinha comentado antes, o mundo ideal seria a gente conseguir fazer monitoramento online da água, no caso de água para abastecimento público, um monitoramento online da situação. A gente sabe que, realmente, a complexidade dos parâmetros que envolvem essa qualidade não permite isso, e o custo também, claro. Mas, certamente, se tiver mais parceria entre os setores envolvidos, a universidade, todos os atores responsáveis pela gestão do recurso hídrico, acredito que se pode pensar em soluções muito mais avançadas do que as que tem hoje, no mercado também, e propor coisas novas que vão atacar os problemas regionais. Porque a questão é que existe muita tecnologia disponível e, às vezes, se pensa muito em escala nacional. que possa, em tal lugar funcionou tal situação, então vamos explorar isso para o país inteiro. Mas, de repente, se andam bactérias, não seja um problema em determinado local. Isso realmente necessita ser a comunidade regional que vai discutir isso e propor essas soluções. Mas acho que eu não consigo enxergar essa solução sem uma parceria com a Universidade de Desenvolvimento de Pesquisas, os centros de pesquisas dedicados ao tema. Bem, professor, eu gostaria de dar duas respostas, porque são em dois níveis diferentes. Primeiro, quem vai fazer todas essas análises são os nossos alunos das universidades. E lá eu vejo um déficit crescente de pessoas que conseguem analisar dados, porque ninguém mais, de uma maneira crescente, tem a visão integral do sistema. A nossa especialização fica cada vez mais focalizada em problemas especiais. Alguém que poderia analisar ciano, bactérias, através de a margem de satélite. Os nossos alunos chegaram no nível que não sabem mais fazer análise química, porque o curso de graduação da biologia não oferece uma prática na química. Não tem... O aluno que se forma não tem o mínimo, nem o mínimo conhecimento da matemática. Quando eu, na ecologia de populações, apresento um modelo de crescimento exponencial, o logístico, eu fico explicando a aritmética atrás da equação. Então, nós temos que mudar alguma coisa no nosso sistema educacional. Eu acho que a Unicinos não é a única que tem esse tipo de problema. E o outro problema, agora, é a minha visão de estrangeiro. Espero que ninguém se ofende com isso. Falando sobre as causas que... A gente tem que atacar as causas, como o doutor Arnaldo disse. As causas são feitas por pessoas. E essas pessoas, na nossa cultura, têm o olhar principalmente em si mesmo, e não nos outros. O brasileiro, ao contrário dos europeus, ele focaliza o indivíduo. O foco da organização social é o próprio indivíduo. Depois vem a família, depois vem, eu não sei, o clube de futebol. Isso se manifesta através de muitos detalhes, que são coisas culturais que eu tive que aprender. Por exemplo, o uso da palavra eu é o uso da palavra nós. O brasileiro sempre usa o eu. Eu e os meus amigos fomos à praia. A minha mãe me deu uma puxada de orelhas, porque, primeiro, na cultura alemã, é os meus amigos e eu fomos para a praia. Primeiro os outros e depois eu. Ou melhor, nós fomos. Comunidade. Presta atenção, todo mundo diz isso. Eu e quem mais? Eu sempre o primeiro. E essa atitude faz que o desenvolvimento social da nossa sociedade é extremamente difícil. O europeu tinha que se organizar durante centenas de anos no seu ecossistema, porque ela não conseguiu sobreviver sozinho. O clima faz que a sobrevivência na Idade Média e todos os períodos anteriores dependia da comunidade. Precisava de alguém que tinha lenha, outro que tinha alimento, outro que produzia não sei o quê. A comunidade era importante. Eu precisava do meu vizinho para a sobrevivência. Aqui não, não quero saber do meu vizinho. Eu seguindo numa boa tradição alemã, quando eu aluguei um apartamento num prédio, eu fui me apresentar para os meus vizinhos. O cara fechou a porta da minha casa porque achava que era assalto. Então, o buraco é muito mais para baixo. Fica para cada um de nós de tentar trabalhar isso. A inserção do indivíduo na própria sociedade. Eu preciso do meu vizinho, eu preciso dos meus amigos, preciso da minha família, mas eu preciso da comunidade. Eu tenho que trabalhar para isso. é na orexatura para as outras. Eu queria fazer uma observação com o corte internamente, mas eu acho que talvez uma saída, e eu também tenho essa experiência de trabalho. A agregação da sociedade em torno de problemas ambientais pode ser uma saída para isso. Só para não... Não queria me alongar mais, mas eu acho que essa pode ser uma saída. É o que o senhor fez aqui, eu faço isso em São Carlos e outras pessoas no Brasil fazem, mas eu acho que é em torno disso. Eu não posso esquecer que, em 1900, no auge da ditadura, lá em São Paulo, as comunidades se organizaram. Era a única maneira de brigar contra a ditadura em muitas cidades do interior, era se organizar em torno de problemas ambientais. mas, por exemplo, o PCJ nasceu daí, a bacia do Piracicaba e do Tietê, e outras iniciativas foram uma maneira de combater, de começar a trabalhar contra a ordem estabelecida, que era uma ditadura, e as pessoas se agregaram em torno de problemas ambientais para isso. Eu acompanhei esse processo, até participei. Mas eu acho que tema ambiental pode ser um fator de agregação social. Desculpe a intervenção, mas eu não podia deixar de falar isso.